Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani. Combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emeu Clef, 71 Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Transcrição e Legendas Pedro Negri